E aí pessoal, aqui é o Rebellion, e hoje eu vou mostrar pra vocês onde encontrar as três localizações iniciais da missão Fastung Guernsey, do jogo Sniper Elite 5. Se você for novo, se inscreva, ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo, deixe o joinha se estiver gostando, e temos também o Pix para doações do canal aí na descrição. Bora pro vídeo! Como vocês estão podendo ver aí, essa é a primeira localização dessa missão. Fica logo no início, é igual as demais missões, então não tem nada de mais. Essa se chama Enseada Homet. Bora pras próximas! Já a segunda localização se encontra nesse ponto específico do mapa. E se chama Casa à Beira da Estrada. É bem simples, é só você chegar nesse ponto e encontrar essa casa, e então subir nela por fora. Logo após você entrar, você desce a escada. E então, abre essa porta azul e você ganhará acesso à segunda localização inicial dessa missão. A última localização se chama Casa no Campo. E fica bem aqui onde estamos. Ao chegar nessa área, você vai se deparar com essa casa, que tem basicamente o mesmo esquema da segunda localização. Você vai subir por fora, pelas paredes, vai entrar, descer pelas escadas, abrir a porta e liberar acesso à terceira e última localização inicial dessa missão. Eu vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, deixe um joinha para eu saber, comenta embaixo e até a próxima!